Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, o programa que é É claro De audiência Embaixo Cuidado baixinho, cuidado baixinho Acorda baixinho, olha só Meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, obrigado pela sua fidelidade, também pela sua audiência E olha só minha gente Eu posso chamar ela agora minha diretora? Ah, tá, Bárbara Mitoso vai entrar ao vivo pra falar pra você, sabe o que aconteceu? A Força Tática trabalhou muito esta última noite e ela vai falar sobre dois casos Bom dia, Bárbara É isso mesmo, Luiz, olha só A Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima por volta de uma hora da manhã De que um carro modelo Siena de cor prata teria cometido As pessoas que estavam nesse carro, na verdade, teriam cometido um assalto, roubado aí um celular na pista da raquete E aí diante dessas informações, os policiais foram até o local e quando chegaram na rua Nova Esperança, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital Eles conseguiram abordar esse carro e dentro do carro tinham três pessoas, três homens O Leonardo Mendes Ramos de 24 anos, o Luiz Henrique da Silva de 20 anos e o Kevin Henrique Carvalho Ramos de 19 anos Com eles tinha um revólver calibre 38 e algumas munições intactas Também foram apreendidos aí quatro celulares, sendo que um desses celulares era, realmente foi constatado que era o celular que havia sido roubado na pista da raquete Eles foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia E lá foi constatado que eles não tinham nenhuma passagem pela polícia Uma outra ocorrência aconteceu também na madrugada, foi por volta de uma e meia da manhã Só que dessa vez, os policiais da Força Tática estavam fazendo um patrulhamento de rotina Ali também, no Jorge Teixeira, só que no Beco da Rua 5 E lá eles viram algumas pessoas com atitudes suspeitas Então eles chegaram perto para poder abordar, saber o que estava acontecendo Quando os policiais chegaram próximo a essas pessoas, eles tentaram fugir Só que os policiais foram mais rápidos, viu Luiz? E abordaram todos que estavam ali E dentre essas pessoas, estava o Felipe de Souza Carvalho, de 27 anos Ele estava com um revólver calibre .32 na cintura Só que olha só, com ele tinham sete munições Cinco estavam intactas e duas já estavam gastas Então a polícia aí começou uma investigação para saber Aonde ele teria utilizado aí essas duas munições Quando ele foi levado à delegacia, foi constatado que ele já tinha passagem pela polícia Por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, Luiz Olha só, volto com você ao estúdio Obrigado, mas para mim todos, esse camarada parece o Chimbinha, né? A cara do Chimbinha, será que ele não canta também Calypso? Agora deixa eu te falar, três, gente, três jovens 21, 20, 19 anos Camarada podendo fazer o que pudesse Se envolver com tráfico de drogas Eu acho invocado, é que eles não se timidam não Com a presença da polícia, na apresentação, ficou todo assim, ó Gente, boa! Tanto que a cara fechada, amarrada, né? Pior para vocês, meu amigo, pior para vocês, vocês foram presos E aí? Foram presos? Acabou, acabou a vida louca, né? Vamos mudar de assunto, minha gente? Quero trazer uma novidade para você Mas não é que digo não, eu vou para cá para o baixinho Mentira, eu vou para cá para o leão Minha gente, no mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas E na Uber, eles sabem muito bem disso Por isso, desenvolveram um sistema para que com o toque de um botão do aplicativo Você possa ter tudo o que precisa em sua viagem Com o toque, você pode ficar tranquilo, com excelente suporte 24 horas E também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim E você pode também, com o toque, escolher como vai pagar Com débito, crédito ou pré-pago, ou se quiser, no dinheiro E além disso, esse toque te dá tranquilidade de compartilhar com sua família e amigos A localização durante a viagem Com o toque, você tem mais que um toque, que um carro, rapaz Uber, um toque, você tem tudo Consulte as condições em uber.com É, meu amigo Muito obrigado pela sua audiência Você que me assiste no canal 10.1 E também pelo Facebook Agora, meu povo Veja só como a malandagem trabalha com a paciência E espera o momento certo pra quê? Pra dar o bote, minha gente Presta atenção nesse camarada Que você está vendo aí, né? No alto do seu vídeo É, você não está vendo agora porque ele está ali, ó Antes de ele chegar Antes dele chegar ali naquele ponto Para aí, Geséu Para aí, Geséu Não entrega o ouro Não entrega o ouro, Geséu Segura a audiência do programa na mira que é muito grande Para aí Para aí Este camarada que está aqui no alto do seu vídeo Você está vendo só o pé Né? As pernas dele Ele faz o seguinte Antes dele chegar até ali naquele local Ele dá uma volta É um dia normal Dá uma volta Volta de novo Aí ele dá uma olhada E diz Opa, vou caminhar ali na esquina Fica na esquina Aí você pensa Ele está esperando o Uber Está esperando um ônibus Né? Está esperando alguma coisa Alguma pessoa para se encontrar Não, minha gente Ele está esperando o momento exato De ele assaltar e roubar um veículo Né? Ainda para o veículo aqui na frente Mas não chama tanta atenção dele Sabe por quê? Porque o pessoal entra direto para essa residência Aí chega essa mulher E para o carro dela Agora pode soltar, Geséu Aí olha o que o camarada faz A mulher para Estaciona o carro dela Né? O camarada vê que é uma mulher Vai, se aproxima do veículo Percebe que a mulher está demorando para sair E aí dá o bote Saca a arma Ameaça a mulher Que tira o pé do freio Olha o que acontece Né? Não estava nem no freio de mão Aí o camarada faz o seguinte Não, deixa eu lhe ajudar Eu vou fazer o seguinte Eu paro o carro para a senhora Senhora sai que eu vou estacionar para a senhora Olha que situação E sim, ele efetuou um disparo ainda aqui Eu acho que foi involuntário Esse disparo aí Né? Foi involuntário Aí o camarada quase que leva a criança Da mulher ainda Para você ter noção Né? Hoje em dia, minha gente Câmera de segurança não inibe a ação do camarada não Ele já está contando que ele pode ser solto Em audiência de custódia Né? Ele já está ali ciente que ele pode ser solto Em audiência de custódia E aí mete a cara mesmo Mostra na câmera de fui eu mesmo Fui eu mesmo Fui eu mesmo Porque o malandro que é malandro Não usa o S Fala fui eu mesmo É o mesmo que fiz lá o negócio Cometi o delito lá mesmo Aí chega Quando vai para a audiência de custódia Faz aquela cara de babaca De que não sabe nada Né? De inocente Fica me perguntando Até quando pessoas Até quando pessoas Que trabalham que nem um condenado Para pagar suas contas Para ter suas coisas Vão continuar sofrendo aqui no Amazonas Né? Esse tipo de situação Vão continuar sendo assaltadas Vão continuar sendo violentadas Vão continuar sendo aí De instrumento para essa bandidagem Que faz o que quer Não sofre danos Né? E não paga pelo que faz Eu fico me perguntando, gente Isso aqui é uma humilhação Isso é uma humilhação Para essa senhora Que estava nesse carro Isso é uma humilhação Para ela Né? Já, minha diretora Está aqui na tela A identificação Pode colocar aqui para mim Natágia Ou não? Gente Está aqui, ó Gente Está aqui Essa é a identificação do carro A placa JXH 7933 JXH 7933 Ford Fiesta Cor preta Cor preta Você que tiver aí Alguma informação Sobre este veículo Por favor Entre em contato Ou com a polícia Né? Ou com o programa Na Mira Que nós repassaremos Essa denúncia Por favor Ajude a encontrar O carro dessa senhora Né? Ela não é bandida Ela não é traficante Ela não é mulher malandra Não Né? Ela é uma mulher Trabalhadora Estava ali com aquela criança Não sei se é filho Se é neto Mas é parente Com certeza Né? E foi aí Vítima Desse camarada Ah se eu tivesse A foto desse cara Para ampliar aqui Ah se eu tivesse Minha gente Camarada desse É muito safado É muito bandido Mesmo E eu espero Meu amigo Eu espero Que mais cedo Ou mais tarde Eu posso estar mostrando Você aqui Né? Posso estar mostrando Você aqui Nessa tela Eu vou deixar Essa tela Aqui todinha Só para mostrar Na sua casa Seu safado É dessa maneira Que está acontecendo Aqui em Manaus Volta comigo Aqui com o baixinho Que situação Minha gente Olha só Um caso incomum Envolvendo uma maternidade Da capital Foi registrado Nessa madrugada Minha gente Uma mulher Teve o filho Em casa E a criança Nasceu morta Por aí Podia ter parado Né? Só que não Os dois foram levados Ao hospital E lá Uma enfermeira Teria autorizado Que o bebê Fosse levado Em um veículo Particular Isso mesmo Não foi comulância Foi em veículo Particular Até o IML Como resultado A tia da criança Pegou a criança Levou o compro-bebê Em um carro Por transporte De aplicativo Até o órgão Esse material É com exclusividade Que o caçador De almas Valdir Adriano Conseguiu pra gente Põe na tela Da mira A movimentação De policiais Foi intensa Na sede Do Instituto Médico Legal Na zona norte De Manaus Tudo por conta Do caso Envolvendo um bebê Que nasceu morto E foi trazido Pela tia Em um carro De aplicativo O fato Foi no início Da madrugada Nesta maternidade Da zona leste De Manaus O bebê Seria o sétimo Filho De uma mulher De 32 anos Segundo a irmã Da paciente A outra Minha irmã Mais velha Estava no local Para ajudar E as vizinhanças Realmente também Ajudaram Fizeram o parto Dela A criança Nasceu morta Numa invasão Do bairro João Paulo Na zona leste De Manaus Mesmo assim Mãe e filho Foram levados Pelo SAMU A maternidade Ana Braga Lá Mãe foi internada Já o bebê morto Teve um destino Incomundo Que seria o normal Eles lá Da maternidade Pediram pra mim Vim pra cá Como o corpo do bebê Foi levado pela tia Até a sede Do Instituto Médico Legal Ele já ficou Em uma das gavetas Agora A polícia busca Identificar o que Ocorreu na maternidade O caso foi registrado No 14º Distrito Integrado De Polícia Gente Que situação Que situação Meu gente Quer dizer agora Camarada Faz o seguinte Não chame Uma ambulância não Nem pra levar Até o hospital E nem pra socorrer Meu amigo Faz o seguinte Pega um transporte Aplicativo agora Vai ser assim A partir de agora Né Que situação gente Você pode prestar Pelo menos uma ajuda Né Pode prestar Pelo menos uma ajuda A pessoa Agora Imagina O motorista Baixinho Onde vê Não A senhora Essa criança Ah tá dormindo Não tá morto O que? Não tá morto Leva até o IML Meu Deus do céu Gente Que situação Agora vale A polícia Realmente Tentar investigar E arrumar Uma solução Pra esse caso Aí Que até agora Tá meio bagunçado Uma história Meio mal contada Né Aí fica pra polícia Agora deixa eu contar Uma coisa pra você Luiz aqui tá com a garganta Acabou a água do homem Aqui Policiais militares Da 11ª Se condetêm Fratores Após lesão corporal A polícia No bairro do Coroado Zona leste de Manaus Minha gente Que situação Minha Informa Corre daqui Corre dali Pega daqui Pega de lá E o Vandelen Modesto Foi lá e traz informações Pra gente Na tela do Namira Tudo aconteceu Aqui no abrigo Dos venezuelanos Onde hoje Estão 188 Venezuelanos Esse abrigo Fica Em frente A Feira do Coroado Aqui na Avenida André Araújo Na zona Leste De Manaus O que que aconteceu Aqui No último sábado Por volta de 3 horas Da madrugada Um venezuelano Tinha saído No começo da noite E vem voltando Presta atenção Como é que ele vem voltando A mulher dele Ao ver ele chegando No estado etílico Disse pra ele Está chegando a esta hora Embriagado E ele falou pra ela Na pergunta Esse é argentino Imoral E aí o seguinte Ele ajumentou A mulher na porrada E paf E paf E paf E a confusão Foi generalizada A polícia foi acionada Quando a polícia chegou Eles não mediram esforço Meteram a porrada Na polícia E era pedrada E era chute Pontapé Nesse momento O filho Do venezuelano Que estava Bêbado Jogou um celular E pegou na testa Do policial Aí a coisa Teve mais confusão ainda A coisa toldou O caldo toldou Um vigilante daqui Tentando com teus ânimos Sacou da arma E pá Deu um tiro no chão A bala Ricocheou Como é que é o nome? Recocheteou Recocheteou E pegou No venezuelano E vamos pra lá Vem pra cá Foi todo mundo Para a polícia E é pra onde nós vamos agora O caso foi registrado Aqui na 11ª SICOM Que tem como comandante O major Derquian Major Esse incidente Essa situação que aconteceu ali No abrigo dos venezuelanos Como é que está essa situação? A guardação tentou fazer a detenção Mas já houve um grande tumulto No local Foi solicitado o apoio das outras viaturas Que logo em seguida chegaram E um deles foi detido logo lá mesmo Em frente ao abrigo O segundo Venezuelano que estava provocando a desordem Ele se apossou do seu filho De uma criança Lá que a gente ainda não sabe precisar Se era o filho dele E entrou num veículo E se dirigiu ao João Lúcio Ao Joãozinho Dizendo que a criança estava passando mal E precisava de atendimento Então os guarnições foram No encalço dele E verificaram que na verdade A criança não tinha nada Ele estava utilizando a criança Como um escudo Para não ser preso Não ser conduzido ao 14º DIP Mas a diretora do abrigo Fez contato com a mãe da criança Que posteriormente foi lá E ficou com a criança no Joãozinho E ele foi apresentado No 14º DIP Por desordem Se você não quer que o senhor não apareça Não deixe que o crime aconteça Eu sou o Vanderlei Modesto homem Do sapato azul Com imagem de Shell Para o programa Na Mira Mostra o sapato aí Bem Gente eu acho inadmissível Esse tipo de comportamento Você vê o camarada Agrediu a polícia Ainda vai ter gente Que vai proteger O venezuelano O camarada estava dando Né Para mim Meu amigo Não é nem venezuelano Não é nem porque é venezuelano não Qualquer camarada Que faz isso com a mulher Que espanca a mulher Que dá porrada na mulher Né Merece ser contido E da mesma maneira Que ele está fazendo com o policial O policial devia fazer com ele Para mim é desse jeito E olha só A Secretaria Estadual de Assistência Social Informou por meio de nota Que tomou conhecimento da situação E adotou as seguintes providências Prestou atendimento médico Levando o abrigado Que foi atingido De raspão por arma de fogo Ao SPA do Coroado E providenciou os medicamentos necessários Para a sua recuperação Ele foi liberado no mesmo dia E passa bem Quanto ao abrigado Que ocasionou o fato Ele quebrou duas regras Do serviço de acolhimento De adultos e famílias Que é de conhecimento De todos que estão naquele espaço Entrou no local embriagado E provocou violência doméstica Por esses motivos Por esses motivos Já foi desacolhido O vigilante também Foram afastados De seus postos de trabalho Até que o fato Seja esclarecido A situação Foi registrada Por meio de boletim Minha gente É desse jeito Que a gente vai encerrando O programa da Mira Desta terça-feira Você tem compromisso comigo Ainda na quarta Na quinta E na sexta Então fique com Deus Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na Mira Eu vou chamar a Marcela Asmar Que está de volta E veio no clima da África Veio de zebrinha Minha amiga Não é África É dengue Estou dengosa Vim de dengue Entendi então Minha amiga Bom trabalho pra você Bom programa Bom ver você de novo Obrigada Luiz Rodrigo